Música Porra, olha o que você fez mano, tá tudo destruído, até tem uns destroços de cidade, aqui era uma floresta, que porra é essa, até tem um cara ali Meu Deus do céu, Berg Eu? Foi você que começou querendo me matar É que eu estava por efeito de... Dróginos O que é Dróginos? Dróginos é toda ou qualquer substância natural sintética que uma vez introduzida no organismo modifica suas funções e deixa você muito louco Não seria drogas? É isso aí É melhor a gente fugir daqui, antes que a Swatch Shig Mas para onde vamos? Hum, que tal para o Japão? Bora Aí, chegamos Nossa, mas não era pra estar escrito tudo em japonês, tá tudo escrito em inglês, por que isso? Eu vou saber, porra Nossa, juregue Tá, temos que ir para algum lugar Aí, aqui tá bom Ué, mas nós dois estávamos no Japão, porque não é o que aquela letra ali de gigante está dizendo Ela ali está dizendo, você está em Hong Kong É Hong Kong, ô burro É, é isso aí Música Ô louco, tamo na floresta do primeiro filme, esse lugar me traz tantas lembranças Se você falar morre, porra Aqui não é brincadeira não, porra Só é que obrigar para os seus pais pedindo um milhão de dólares KKKKKKKKKKKKKKKKKK O idiota aqui acha que meu pai tem um milhão de dólares Ralem a boca, se eles não tiverem vocês morrem Ih, fodeu então 42, 70, 70 Se você não conseguir, 70 de novo KKKKKKKKKKKKK que bosta Porra, com o papai da caixa postal, porra 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 Vocês são retardados, por acaso Ô, cala a boca aí, meu irmão Se não se leva a barra Tá, chega dessa violência Vamos tomar café, o que vocês acham? Ai, nada melhor que tomar um café com essa gente que eu não conheço Que aquela outra gente que eu não conheço também Más 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 Kachang Más 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 Obrigado.